Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cofteg, eu sou o Leonardo, é o seguinte galera, vamos dar sequência aqui no nosso projeto, beleza? Estão dando sequência aqui no nosso projetinho, vamos abrir aqui, tá, então vamos embora. Na nossa última vídeo-aula, só recapitulando aqui, a gente criou a nossa, setamos a nossa app aqui, beleza? A gente criou a nossa model aí, a gente setou ela no admin e paramos por aí. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai, galera, criar aqui, trazer aqueles dados para o nosso front-end aqui, beleza? Então a gente vai criar aqui mais um menu, o menu para adicionar um lead e a gente vai trazer os campos, esses campos que a gente criou aqui, a pessoa vai poder informar o nome, o e-mail, todos esses campos aqui, a gente vai trazer eles para frente aqui, beleza? Para o nosso front-end aí, beleza? Então basicamente é isso, o proposto para a nossa vídeo-aula de hoje, tá ok? Para a gente poder já colocar a mão na massa, a gente vai lá no nosso arquivo, galera, que se chama Views, beleza? Então dentro da nossa app Lead, você vai acessar o arquivinho aqui, que se chama Views, beleza? E esse arquivo aqui. Eu vou explicar novamente o que é esse arquivo, que a gente já trabalhou com alguns arquivinhos Views aí, em algumas das nossas outras vídeo-aula, então eu creio que está de boa para vocês aí, beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar aqui a nossa, como de costume, vamos criar aqui a nossa classe def, beleza? Então eu vou chamar ela de Add Lead, para ficar bem óbvio aí, beleza? Então aqui vai ser um Request, como de costume, de requisição, a gente vai enviar uma requisição, Request, dois pontos. A hora que eu enviar essa requisição, eu quero que ele retorne para mim e renderiza esse template aqui, ó. Então ele vai renderizar para mim aqui a minha requisição que eu enviei. Ele vai renderizar o meu template que está dentro da minha pasta, que se chama Lead. E esse template, galera, ele vai chamar addlead.html, beleza? Beleza. Então vocês, né, é óbvio, né, que a gente não criou esse, a gente não criou nossos templates ainda, não existe esse arquivo ainda, beleza? A gente já vai trabalhar isso, só para a gente ir na ordem aqui, eu gosto de trabalhar nessa ordem. Tem gente que vai lá, faz os templates, volta, cria view, URL, eu gosto de trabalhar models, views, URLs e por último os templates aí, beleza? Mas você pode fazer do jeito que você quiser, beleza? Cada um, né, tem uma forma de codar, é importante o resultado final aí, beleza? Então, vamos lá. Então essa parte aqui, a princípio, está ok. Só faltou uma coisinha aí, beleza? A gente colocar aqui, que para a pessoa poder acessar essa URL, ou seja, ela é obrigada a estar logada na nossa aplicação. Então ela não vai poder, por exemplo, vir aqui, dar um barra addlead, por exemplo, com o nome da URL, a hora que ela dá enter, que vai dar erro, que a gente não criou isso. Mas ela não vai poder acessar, basicamente, aquele arquivo, se ela não estiver logada na aplicação, beleza? Como que a gente faz isso? A gente utiliza aqui uma biblioteca padrão do Django aqui, o TOC. Então eu vou dar aqui um frontdjango.contrib.out.decreator. Eu vou importar uma bibliotequinha que se chama loginrecarrity. Para eu poder usar ela, eu simplesmente coloco um arroba e passo aqui o loginrecarrity, beleza? Então a pessoa só vai poder acessar esse template, essa página que a gente ainda vai criar ela ainda, se ela estiver logada na aplicação. Então se ela tentar dar um miguezinho aqui, tentar passar a URL por aqui, vai dar erro. Beleza? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui a gente está logado já, mas mais para frente, já que a gente ativar tudo, eu vou dar um sair, aí eu vou tentar passar essa URL aqui, de forma manual, eu vou dar um enter para vocês verem que dá uma... Ele aparece o que a gente colocar, então a gente vai trabalhar um template com alguma mensagem específica aí. A pessoa tentar dar esse migue aí, beleza? A questão de segurança é isso da nossa app. Então, a nossa views criadinha, eu vou dar um ctrl s aqui, perfeito. Antes da gente ir para os templates, eu acho que a gente já pode, galera, trabalhar aqui a nossa... Para ficar legal, já pode trabalhar aqui a nossa URL, beleza? A gente deixa tudo pronto, a parte do back, e depois só fica aí o nosso front aí, que é o nosso template aí para a gente poder trabalhar, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro da minha app que se chama lead, eu vou dar o botão direito do mouse, new file, eu vou criar um arquivinho, eu vou dar o nome para ele, urls.py, .py, beleza? Então ele vai abrir para mim, a gente criou um arquivinho em branco, beleza? Então a gente vai criar aí essa URL aí já, beleza? Porque aí depois só fica o template. Então eu vou dar aqui um from, jungle.url, beleza? Import, path. Galera, se você quiser copiar, tem outras URLs criadas aqui já, se você quiser dar um ctrl c, ctrl v, pode, eu gosto de ficar digitando aqui, que aí ajuda o cérebro a meio que acostumar com o código. O que eu vou importar? Eu dou um from import, vou importar minha views, colchetes, óbvio, beleza? Aqui eu faço um url, url, patterns, igual colchetes, porra, eu dei igual aqui, ele abriu dois colchetes aqui, colchetes, aqui eu passo path, beleza? Aqui eu passo o que vai ser exibido lá no meu site, então eu quero que aqui, ó, pra acessar essa página vai ser barra, esse é o nome que vai aparecer aqui, add, lead, por exemplo, beleza? Então aquele nome que passou, esse nome que aparece aqui, então vocês podem colocar qualquer nome aí, mas vocês tem que lembrar, depois pra poder ir na hora de codar qual o nome, beleza? Então aqui, ó, vai ser, né, views, esse autocomplete aqui tá me fudendo, então aqui vai ser views, minha views, ela se chama add, lead, ó, eu tô, basicamente eu tô puxando aqui, ó, os dados dessa views aqui, beleza? E eu vou dar um, eu gosto de dar uma identificação pra ela aqui, ó, então eu dou um name, add, pra ficar tudo padrão, add, lead, beleza? Então vocês, né, galera, é, só uma observação aqui, ó, vocês viram que eu dei um import views aqui, beleza? Mas eu não passei nenhum nome, e aqui eu já puxei minha views direto, ó, Por quê? O Django, galera, ele já entende, ó, que quando eu uso essa palavra import views, e eu não identifiquei, ele entende que ele vai acessar minha app lead, e dentro dele ele vai procurar esse arquivo que se chama views, e vai seguir renderizando aqui, beleza? Então é isso, só de curiosidade, que às vezes eu quero perguntar, mas você passou o nome da view aqui, mas eu não vi você importar nada aqui, então, ó, eu importei a views, não importei, ele já entendeu que só tem um arquivo que se chama views aqui, ok, esse arquivo aqui, ele já entende que, é, quando eu faço isso aqui, ó, ele vai procurar esse arquivo que se chama views, e ele vai procurar essa view add lead, que é a view que eu passei aqui, ó, viu que legal? Beleza, olha, essa parte da URL tá pronta, falta só mais uma coisinha aqui, ó, por quê? essa URL, ela tá aqui dentro, falta eu pegar essa URL, e ligar na URL principal do nosso projeto, lembra? A URL principal, responsável por gerenciar todas as URLs do nosso projeto, que é essa URL dentro da nossa app principal, dentro da nossa pastinha app, PCRM YouTube, lembra que tem uma URL lá? Então, aqui a gente tá passando todas as URLs do nosso projeto, vamos supor que a gente tenha mil URLs, a gente vai organizar todas aqui dentro, beleza? Então, o que falta a gente fazer? A gente falta a gente puxar as URLs da nossa app lead, pra cá, beleza? Bacana, né? Aqui sim, galera, ó, aqui eu tenho que fazer isso, beleza? Aqui eu tenho que importar e falar de onde eu estou importando, por quê? Porque aqui eu estou importando, estou trabalhando com várias URLs de diferentes apps, beleza? Sacou a diferença daqui pra cá, pras URLs geral? Beleza. Então, ó, como a gente já tá acostumado, então aqui eu dou um from lead.views, import e a view que eu criei lá, ela se chama add lead, perfeito? Beleza. E aqui, vamos aproveitar esse código que eu vou copiar, vou colar. Então, aqui, ó, eu vou entrar dentro do meu dashboard, barra, e aqui eu vou estar acessando leads. Por que eu passei a palavra dashboard aqui? Porque a questão de organização, nós dizemos em URL, percebam que eu tô logado na aplicação, onde eu estou? Estou dentro do dashboard da aplicação. A hora que eu acessar o arquivinho URL, eu estou dentro do dashboard, barra o meu arquivo, URL não, a hora que eu acessar meu arquivo add lead, eu estou dentro do meu dashboard, barra o meu arquivinho add lead. Vamos supor, sobre, eu estou dentro do dashboard, vou passar aqui a palavra dashboard, barra, sobre, e assim vai. Beleza? organização, assim, eu optei por fazer assim também, você pode, né, fazer de outras formas, é claro, existe um milhão de outras formas aí, para se fazer, beleza? Aqui eu dou o include, aqui vai ser, leads, URLs, beleza? E é isso. Aqui, só para, para poder identificar, essa aqui vai ser, a URL responsável da minha app lead, essa URL aqui, ela é responsável da minha app, deixa o board, para vocês saberem, do que se trata isso aqui. Isso aqui, essa URL aqui, ela é responsável pela minha app, user profile, beleza? Vou copiar aqui, isso aqui também faz parte da minha app user profile, essa URL no caso, essa URL que também faz parte da minha app user profile, beleza? E é isso. Só que só para uma observação, que só para vocês terem, quando a gente fomentar, vai ter muitas URLs, se você bater o olho, vai falar, opa, esse include, foi parte do arquivinho, desse arquivo aqui, que foi parte da minha app, que se chama lead, beleza? Então, aí está. Ok, então agora a gente terminou, a parte das nossas URLs, o que falta a gente fazer aqui? A gente criar, né, essa página em si, para a gente poder exibir ela, igual todas aqui, beleza? Então vamos lá fazer isso. Então, legal. Então, aqui, dentro da minha pasta lead, eu boto o direito do mouse, eu vou dar aqui, new folder, beleza? Eu vou criar uma nova pasta, essa pasta, galera, ela vai se chamar templates, beleza galera? Essa pasta, ela tem que se chamar templates, exatamente assim, no plural, beleza? Para que o jungle, ele entende automático. Quando eu passei aqui, quando eu vi na minha views, eu fui e criei esse arquivo, com o nome add.html, ele já entende automático, ele vai procurar dentro dessa pasta, que se chama templates, beleza? Ele vai entrar dentro dela, ele vai procurar esse arquivo. Então, a minha pasta se chama templates, templates, né? Então, tem que ser templates no plural, beleza? Não se esqueça disso, porque senão pode, né, dar erro aí, na aplicação de vocês aí, beleza? Ok. Então, dentro da minha pasta templates, eu vou criar uma nova pasta, com o nome delete, igual a gente passou aqui, pastinha lead. Aí sim, dentro da pasta lead, eu dou aqui, new file, aqui eu vou criar um arquivinho, igual a gente passou ali, add lead.html, que é, galera, exatamente, o mesmo nome daqui, beleza? Então, esse arquivo que vai ser exibido lá, no nosso projeto, se der tudo certinho, beleza? Ok. Vamos achar um código, para poder colocar nele aqui. Deixa eu pegar o dashboard template. Vamos usar esse código aqui, ó, deixa o template fechar. Vamos usar ele aqui, acho que vai ser a mesma, dá o extend base, para pegar o menu, o title aqui, a gente pode mudar para add, lead, que estamos adicionando um lead, bra content, aqui, ó, vamos só, deixa eu achar o código, vamos só criar aqui, galera, uma divzinha rapidinho, então eu dou aqui um div, opa, o autocomplete div, eu estou opiando div class, é que eu dou aqui um pw, tracinho 6, px, tracinho 6, beleza? aqui, quando eu abri uma div, tenho que fechar essa div, beleza? E aqui, aqui dentro, vamos dar aqui um h1, para não ficar muito h1, textozinho aqui, fechei meu h1, fazendo rápido aqui, depois a gente ajusta, e aqui, vai ser, para adicionar um lead, add, lead, aqui só para pegar um estilo, vamos dar aqui um class, text, tracinho xl, beleza? Ok, então, criar aí o nosso template, beleza? O que falta para ele exibir? Que a gente tem que colocar isso aqui lá no nosso menu, o nosso menu está onde? Ele está onde? Nosso menu, ele está lá dentro da nossa, AppCore, para AppCore, Templates, Dashboard, aqui, AppCore, quer dizer, né? Venimos dentro de template, a gente vai acessar esse arquivo que se chama base, beleza? Então, aqui a gente tem o arquivinho dashboard, eu posso copiar esse aqui, esse código, ctrl c, dou um enter, coloco embaixo dele, beleza? Então, aqui ao invés de se chamar dashboard, eu vou mudar o nome aqui para add, lead, beleza? Aqui, nessa URL, ao invés de se deixar o board, eu quero que ele acesse a minha URL que se chama add, lead, beleza? acho que está certo, aqui eu mantenho o mesmo estilo, vou dar um ctrl s, delete, cara, está dando um, deixa eu ver aqui, galera, ele já está acusando um erro aqui, vamos atualizar aqui, vamos atualizar aqui, não deu não, peraí, deixa eu dar um, vamos fazer do zero de novo, o que está dando com erro aqui, eu vou apagar, ctrl v, vou apagar aqui, que vai ser add, lead, vamos fazer do zero de novo, acho que eu fiz alguma, vamos ver se eu apagar, add, tracinho, lead, acho que agora vai dar, vamos dar um file save all, se eu rodou o servidor de novo, tá, módulo erro, no módulo, deixa eu subir, tá, vamos voltar aqui na minha, deixa eu baixar, galera, eu podia pausar o vídeo aqui, mas vamos tentar localizar esse erro junto, que é bom aqui a gente, aprende aí, beleza, então vamos voltar, vamos dar uma analisada aqui no meu, include, aqui eu estou passando como leads.urls, aqui é lead, beleza, delete, beleza, beleza galera, eu pausei aqui, porque tem gente que reclama, beleza, vamos lá, então, fora galera, aquele que a gente acabou de ajustar, vem aqui o nosso arquivinho, url, aqui eu mudei, add, url, coloquei, ele estava assim, apaguei, coloquei o tracinho no meio, e aqui eu coloquei uma vírgula, decontrol s, e atualizei, deu certo, beleza, então, o meu já está aqui, que eu tinha atualizado antes, veio aqui, beleza, esse é o arquivo que a gente acabou de criar, se eu queria acessar ele, ele vai lá para o arquivinho, que a gente acabou de criar, perceba que não tem nada, por quê? Porque no nosso template, que a gente acabou de criar aqui, não tem nada, só tem esse texto, add, url, então, já já, só para atualizar aqui, para ter mais texto, então, já já a gente, a ideia é a gente já puxar aí, esses campos do nosso, do nosso modus para cá, então, para a gente já começar a fazer isso, a gente vai fazer, vamos criar um arquivinho aqui agora, que se chama, aqui dentro, então, dentro da nossa app, beleza, que se chama lead, botão direito do mouse, new file, deixa eu criar um arquivo, que se chama forms, no plural, ponto, pai, f-o-r-m-s, muito pai, beleza, então, esse vai ser o nosso formulário, tranquilo, então, já vamos codar dentro dele, a gente vai dar um from, Django, import, form, que o Django tem uma biblioteca de formulário, que ajuda a gente, umas coisinhas aí, que já já a gente vai ver, então, vou dar aqui o import, modules também, para a gente importar nossos modules, eu quero importar minha module, lead, e aqui a gente vai criar aqui, o nosso formulário, então, minha crass, eu vou dar o nome para ela, de add, add, lead, form, beleza, aqui eu passo, olha lá, forms, ponto, model, form, model form, dois pontos, beleza, então, aqui eu utilizo, um class, que eu estou trabalhando com o formulário, então, eu tenho que utilizar aqui, um class, meta, dois pontos, peraí, que aqui eu coloquei, falei class, com e, e, pô, e coloquei, escrevi class ali, tá, então, a minha module aqui, ela se chama, lead, beleza, e quais são os campos da minha module, né, os campos que eu quero no meu formulário, fields, então, que eu passo, fields, então, quais são os campos que eu quero que, né, que tenha, no meu form, vou passar aqui o campo name, dentro de aspas simples, eu quero que tenha o campo email, eu quero que tenha o campo description, description, se der erro, depois a gente volta aqui, às vezes eu erro na digitação, eu quero que tenha o campo também, priority, beleza, e o campo status, então, basicamente, eu quero que o meu formulário tenha esses campos aqui, beleza, aqui eu tenho que colocar vírgula, o que que falta aqui, falta, galera, a gente pegar essas informações, do nosso formulário, e colocá-las aqui dentro, beleza, mas isso daí é um tema, para a nossa próxima videoaula, beleza, então, se cuidem, até a próxima, bye, 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 e aí,